Ai que fofo, olha esse livro do quanta besteira aqui, olha, quanta foto linda, lindo, olha só, ô Lula, ô Lula, eu tô pensando em desenhar uma banana, você põe na boca, vai parecer orgia, eu quero chocolate, então Lula, não quer banana, então eu vou desenhar um pinico, um pinico aqui, um pinico pra fazer um xixizinho, um pinico eu vou usar agora, ah é, o Marcelo Thais vai usar agora, olha, com essa piroquinha pequena que ele tem, né Lula, é muito pequena a piroca do Thais, você viu, você já viu a piroca do Thais, que coisa horrorosa, eu quero meu chocolate, é horrível, é horroroso, o peru dele é pequeno mesmo, meu Deus, como é pequeno, é horrível, é uma coisa muito pequena, olha, cabe na mão, é pequenininho, muito pequena, menor que eu já vi, olha como é pequenininho, Dá uma olhada naquele outro que tá lá na rua, não chega nem perto, olha lá, olha só pra lá, vira pra lá, olha lá, olha lá, olha lá, ali ó E o resto é com você, meu amigo, olha que coisa gostosa, olha essas imagens maravilhosas do Risadaria 2011, que foi um sucesso, e o 2012 tá pintando por aí, e você já pode ganhar o seu par de ingresso, risadaria mais teatro, encontros gozados É isso aí galera, basta acessar o www.risadaria.com.br barra, bote na boca, você fará o download do vídeo, do encontro dos curadores, e você sacaneia com a galera toda, os 5 melhores irão ganhar os ingressos, o Conta Besteira tá junto com o Risadaria Pois é, acesse o site do Risadaria, participe, vem com a gente, mas corre, é até dia 11, hein, desse mês de novembro, corre lá, negada